Música 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 Oi pessoal, tudo de volta? De plantas versus zumbis Estamos de volta De plantas versus zumbis Na última vez eu estava tentando mandar um vídeo Com bastante coisa Mas não deu Gente, eu consegui isso aqui Que é o aqui Olha aqui onde tem as plantinhas Onde podemos plantá-las e alimentá-las Mais algumas coisas Agora vamos na fase 6 Número 5 Ali tem um novo zumbi que é um zumbi catapulta Provavelmente A gente tem aqui um novo planta Que é um alho E vamos testar esse alho agora Quando aparecer um zumbi Música 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 Vou testar agora ela, mas depois... Então, agora vamos testar agora. Vou colocar aqui e vou colocar aqui o olho. Olha só o que vai acontecer, gente. Viu só o zumbi? Ah não, pensei que ele fosse lá de baixo. Até vou colocar um aqui em cima também. Bem, esses olhos que os zumbis não gostam são bem fedidos, mano. São bem, bem fedidos. Os zumbis, cara. Essa é minha muralha! E não! E não! E não saiu. Não, não saiu. E não dá.